Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje sábado, conversa de botiquim, biofá. Atendendo a pedidos, ele colocou o óculos do Eric Clapton. O Eric passou lá em casa e me emprestou. Fechou as guitarras também. E hoje é dia da gente fazer aquela nossa batalha de brincadeira. Aliás, o último vídeo o pessoal elogiou bastante. Acho que ficou legal mesmo que foi o Van Halen ou o Van Raga. E foi engraçado que foi uma divisão impressionante. Ninguém ganhou quando eu perguntei. Ficou todo mundo... Teve um que fez um comentário legal. Tipo, o Van Halen é mais legal, só que o Van Raga é melhor. Eu entendo. Eu concordo com isso. E hoje a gente também vai fazer uma batalha que vai ser difícil ter um vencedor. Porque são duas bandas idolatradas no canal. Eu nunca vi ninguém falar mal de nenhuma das duas bandas. Vai ser uma batalha entre o indie americano e o indie britânico. Ou seja, R.E.M. e D.A.S.M.I. E aí, você tá de que lado? Eu tô do lado inglês da coisa. Você gosta de R.E.M.? Não muito. Não tenho a menor dúvida que eles são talentosíssimos. Que eles são uma grande banda. Importante pra cacete na história da música. Principalmente nos anos 80 e 90 e tal. Mas é uma banda que nunca me disse nada. Nunca tive vontade de me aprofundar na história da banda. Nunca teve vontade que até mesmo cometeu a heresia de estar presente na noite do show do R.E.M. No Rock in Rio e não assistir o show. Verdade. Fui pra tenda eletro lá e virei na tenda eletro. E deixei o Michael Stagg cantando lá no palco. Meu irmão fez isso no The Roses. Também foi pra tenda eletro e não assistiu. Cara, aquele show do R.E.M. Foi um dos shows mais emblemáticos do Rock in Rio. Foi um show glorioso, aquele show. Até hoje eu tenho áudio gravado no meu iPod. Aí eu vou correr ouvindo aquilo. Bom áudio, você conseguiu? Eu peguei da TV. Eu gravei geral da TV. Não é nada demais. Mas é bom. É bem honesto. E eu me lembro, a impressão é que eu me lembro de cada segundo daquele show. Eu tava lá. Que realmente foi a primeira vez deles no Brasil. Uma plateia de 200 mil pessoas. Uma plateia da... 250 mil, eu acho, da vida dele. Eu falo pra todo mundo quando eu tô nos Estados Unidos conversando sobre música. E vem a Arianne. Eu falo, pô, eu vi um show deles pra 250 mil pessoas. As pessoas falam, pô, é... Arianne pra 250 mil pessoas, né? Como assim? Os caras são tão queridos no Brasil. É lógico, são. Mas o público era por causa do Rock in Rio. Ele sozinho jamais colocaria... Foi um grande dia, né? Foi o dia do Foo Fighters e Beck, né? Cassia Heller, Barão Vermelho e a Fernanda Abril. Eu fui pra ver Foo Fighters e Beck. Foi foda. O Foo Fighters eu não vi. Não me interessava. Quer dizer, eu não vi porque eu fui comer na hora. O Beck. Heresia. Grande David Grohl, né? Cada um com a sua heresia. Eu tinha que descansar em algum momento. Pô, aí Barão Vermelho, Cassia Heller. Eu não tava sozinho. Eu tava com namorada. A namorada quer, sei lá, tomar sorvete, quer comer, não sei o quê. Aí se fosse eu, ficaria lá na grande... Foi nesse dia que eu encontrei com vocês. A gente encontrou no do Sting. Não, mas eu encontrei com vocês também. Vocês sentados numa canga. Que foi o dia que eu falei que essas pessoas ouvissem o Oasis. O mundo dessa mulher mais... Foi nesse rock in Rio. Foi nesse rock in Rio. A gente nem se falava muito. A gente se encontrou lá. A música sempre unindo a gente. E o que que... E se me disser das suas bandas prediletas? É da minha bandas prediletas. Top 5? Top 5. Top 5. Por quê? O meu top 5 tá ficando tipo top 30, né? Mas tudo bem. Fazer o quê, né, cara? Não tem jeito. Porque desde que eu entendo por gente que Smiths existe na minha vida. Meu irmão era um grande fã. Muito antes de ter MTV, a gente já via os clipes na Manchete, no Clip TV. De The Boy or The Throne and His Side. E eu já gostava muito. Então logo comecei a comprar discos mesmo, assim. Já um pouco mais velho, com 10, 11 anos. A primeira coisa que eu comprei foi o Smiths. Acho que foi o Hatful of Hollow. Aquela coisa até na inglesa. É coisa até, mas tem música inés. É, a discografia do The Smiths é uma coisa meio complicada, né? É, meio tumultuada, é. E desde então eu sempre fui um grande fã. Logo eles se separaram. Eu era criança quando eles se separaram. E aí já parti pra Morrissey solo. Adoro Morrissey solo. Adoro Morrissey solo. Tanto que eu adoro o The Smiths. E é isso, assim. Uma banda que pra mim tá aqui, cara. Tá no coração. E a gente falou de Morrissey. Os textos que fazem parte da história de todo mundo aqui. Sim, The Smiths a gente vê o Morrissey em primeiro lugar. E um pouquinho depois o Johnny Marr. Bem pouquinho depois. O Johnny Marr é um gênio da guitarra. E os outros dois, assim. O que você acha a contribuição deles pro som do The Smiths? A contribuição pra mim é a seguinte. É uma grande cozinha. Mike Joyce e Andy Root tocam muito, muito mesmo. Puta baixo e batera. Pro som... Chega a ser federal o baixo? Em algumas músicas muito federal. Em This Charming Man o baixo é federalíssimo. Em várias outras também. E são fundamentais pro som do The Smiths. Eu não considero o The Smiths sem o som deles na cozinha ali. Você acha que se tiver uma volta impossível? Acho que é impossível. Amanhã é do The Smiths só o Morrissey e o Johnny Marr. Porque os outros dois... O Morrissey não quer ver o Mike Joyce nem pintado. Então, mas você acha que valeria ou você acha que... Porque o Guns N' Roses voltou agora só com o Slash e o Duffy. Muita gente critica que não tem o Willis e nem o Steve. Eu acho que valeria, mas não seria The Smiths. Seria Johnny Marr e Morrissey. Seria Page and Plants. Exato. Seria a mesma... Perfeita comparação. Eu iria no show e iria delirar, mas não é Smiths. Smiths são os quatro. Qual a música do Smiths você mais gosta? William e It Was Really Nothing. Ah, segundo você, é a melhor música do mundo. É mesmo? Essa semana é. Pô, mas já várias semanas. Ela tá sempre voltando. Sempre voltando pro primeiro lugar. E algum disco, peraí de ler? O Head Full of Hollow. É? É. Que é, como você falou, né? É uma coletânea, mas não é. Porque... Enfim, tem várias músicas que só tem naquele disco. Como Howl Soon Is Now e o próprio William. Então é estranho. É estranho. É uma coletânea, mas não é. É estranho. É uma coisa que eu vejo o ponto em comum do The Smiths com o Ariane. É que as duas bandas surgiram numa época que o synth pop meio que imperava, né? Total. E eles foram completamente contra a maré. Bandas cruas, né? De baixo, guitarra e batera, sem nenhum tipo de firula. E começaram, de certa forma, com um sucesso muito restrito, né? O Ariane, aquelas college ravens, né? Dos Estados Unidos. Não era o... Assim, o The Smiths, na verdade, eu acho que se eles voltassem hoje, eles estariam dando show no estádio Wembley. Fato. Mas naquela época, não dava. É que nem Pixies. É uma banda que é muito mais famosa depois que acabou e do outro lado do que quando realmente estava rolando. O Ariane é uma banda que também só começou a dar mais show em estádio e muita coisa, mas... Eles estouraram, né? Com Losing My Relief, Out of Time e tal, né? E no final da carreira, na última turnê, aí eles estavam dando shows mais megas mesmo em estádio, sabe? Porque na época do Losing My... O Ariane, porra, assim, eu acho a banda mais íntegra que eu conheço. Eles são muito... O final foi... Eu estava lendo recentemente, o guitarrista falou aqui... Pô, mas por que acabou? Ele falou, olha, acabou porque a gente estava na turnê do Accelerate, que é o disco de 2008, se eu não me engano. E foi a última turnê deles. Eles estavam na turnê e eles não aguentavam mais. Aí um dia falaram... Eles estavam lá na Europa. Aí teve uma reunião, não, a gente tem que aumentar a turnê, não sei o quê, porque, pô, a gente está vendendo ingressos que nem água aqui para ganhar dinheiro. Aí o Michael Stipe, lá, eles viram a lista de cidades e falaram, cara, eu não estou com a mínima vontade de tocar nessas cidades. Eu não aguento mais, não sei o quê. Vamos terminar a turnê e ver qual é. Aí o último show no México, quando chegou lá, o Peter Bucky olhou para o Michael Stipe e o olhar deles meio que já falava, cara, é isso. Acabou. Não aguento mais cantar Luz em My Religion, The One I Love, etc. E aí eles, alguns anos depois, eles se reencontraram em estúdio, acho que um, dois anos depois, gravaram de escasso e anunciaram via comunicado, fim da banda. Não teve briga, não teve turnê de despedida, eles são amigaços até hoje. Os muitos também muito íntegro, né? Muito. 4 discos, estúdio, algumas coletâneas e tal, pum, acabou, né? Terminaram quando tinha que... Já ofereceram mundos e fundos, eles sequer consideram bastante íntegro também. É fácil ser íntegro quando você tem o Morris aí de um lado, né? Porque o Morris aí fala o que quiser, o cara é íntegro. Assim como o Michael Stipe. Ao ponto de ser chato, mas é íntegro. É, esse... Vamos então, já que a gente está fazendo batalha, cara. Pô, o Morris é chato demais. Muito chato, muito chato. As pessoas falam, você tem que fazer um top 5 dos caras mais chatos do rock e colocar o Morris aí em primeiro lugar. Acho que o Morris aí e o Axl Rose, sei lá, os dois vão... Dezimals também. Cara, até o David Bowie tem... Muita gente fala que ele era muito encrencado com o negócio de show, não sei o quê. O Bowie? Cara, eu estava me lembrando de uma... Eu estou falando o Bowie... Você fazia que ele está tão educado, tão... Eu estou falando o Bowie porque a gente vai fazer uma promessa que todo vídeo de conversa de botiquinha até o final do ano a gente vai citar o Bowie, mesmo que não tenha nada a ver. Está rolando já, né? Estamos seguindo já essa tradição. E eu me lembro que quando o Bowie fez o show no Metropolitano do Ricardo Amaral... Nem me fala isso, cara. No dia seguinte, o Ricardo Amaral falou que o Bowie nunca mais tocava no Metropolitano. O que o Bowie fez? Não sei. Mas eu também ouvi relatos na turnação da Envision no Brasil que era o cara muito complicado, cheio de exigências, não sei o quê. Cara, acredito, mas ele não me passa essa imagem. Você falasse isso do Axl, do Elton John, do Fred Mercury. Elton John. Do David Bowie, cara. Mas é o... O que você gosta do R.E.M.? Vai falar que não gosta de nada? Porque o R.E.M., ele tem aquela divisão muito clara na carreira dele, até o documento. Exatamente. Eu conheci o R.E.M. um pouquinho antes deles estourarem com Out of Time. E eu gostei muito dessa música. Quando eu falo da MTV, na minha cabeça o R.E.M. era uma banda meio pesada. Não sei porque eu achei que era. Ah, mesmo? E aí, logo depois, revelou aquele clipe de Losing My Religion, que foi, acho que a música mais tocada no ano, sei lá. E eu sempre odiei essa música. É mesmo? Eu achei essa música chata pra caralho. E logo depois veio o Shiny Happy People pra, tipo, jogar a pá de cal. Parece uma música de criança. É, aquela música, acho que foi feita de uma forma... De sacanagem, né? Tanto que o R.E.M. nunca cantou ao vivo, né? Acho que foi meio ruim. E aí, eu já peguei uma antipatia profunda pela banda por causa disso. Porque, cara, Losing My Religion foi... Quem tava na época lembra disso. Foi martelada até o... Era o dia todo. Era o dia inteiro. Eu acho que ficou uns seis meses em primeiro lugar no disco. Era na MTV o dia inteiro, era na rádio o dia inteiro. Era pessoas em rodinhas de violão o dia inteiro. Cara, e eu já nunca gostei da música. Então, assim, eu peguei uma antipatia tão grande que meio que deu uma maculada na minha imagem da banda. E depois, eu gosto da One I Love, eu gosto de... Qual é o nome da outra famosa onda lá? Mais famosa? É o endo do mundo, como nós sabemos. Legal, mas... Assim, eu não consigo entender qual é a grande coisa da banda, mas eu não tenho... Eu tenho consciência de que eu posso estar me negando a conhecer coisas boas porque eu tenho uma antipatia tão grande da banda. E eu nunca ouvi nada que me fizesse assim, não, isso é muito bom, eu quero correr atrás disso. Não gosto da banda. Não gosto da voz do Michael Stein. Não gosto, eu acho a voz dele fantástica. Eu acho a voz dele chata. Muito chata. É mesmo? Você gosta de Unplugged MTV ou não tem muito certo? Alguns eu gosto, outros não. Porque eu fiz recentemente um Top 5 e eu coloquei o RM em primeiro lugar. Eles fizeram dois, eles fizeram em 91 em 2001. E, bom, eu recomendo... Você botou o Top 5 e eu ganhado em 2001 em 91? Os dois. Os dois. Eu coloquei o pacote completo. Entendi. É aquilo que eu sempre falo contigo, 2001 está mais no meu... Eu me lembro quando teve isso, que eu vi na MTV e tudo. Eu corri atrás de um bootleg, um CD pirata que não tinha essa coisa de MTV que hoje tem tudo. De MTV não, de internet, de YouTube. Então, pô, eu corri atrás de um CD pirata, paguei caro pra caramba. Agora a MTV é que não tem mais, né? Pois é, né? E o de 91, é lógico, eu vi depois tudo, mas quando eu vi já era uma coisa... Sabe? Mas, pô, é aquilo, o Michael Stipe ainda tinha cabelo, né? O Michael Stipe pra mim... Agora ele está com a barba desse tamanho. Caramba, ele está parecendo sei lá o que, cara. Matusalém. Papai Noel, né? Mas eu gosto muito do Armin naquele início. Eu sinto muito a guitarra do Peter Buck. Pois é, essa fase que eu acho que talvez eu devesse conhecer, eu devesse correr atrás. O início, Gardening at Night, que foi o primeiro single deles. Cara, e você que gosta desse estilo, eu não sei como não... É uma banda que você não... Cara, é interessante você ser humilde e admitir que você não conhece tão bem e gostaria de conhecer. Talvez seja algo que eu queira fazer. Mas, repito, eu tenho uma antipatia grande da voz do Michael Stipe. Eu já começo com um certo preconceito, mas quem sabe, né? E eu acho que o RM, o que é legal é que eles gravaram muitas coisas diferentes. Por exemplo, em 90 e... Foi em 94, se eu não me engano. Em 95, eles lançaram... Estou vendo aqui, foi em 94 mesmo. O Monster. Que é um disco pesadíssimo. Um pouco influenciado pelo grunge, não sei o que. Foi o What's Falado na época. E, pô, um descaço que na época foi um pouco malhado. Depois as pessoas entenderam. E você sabe quem abria a turnê do Monster? Tem. Radiohead. Radiohead não era do Pablo Rani ainda. Não era nada assim. O Michael Stipe... Você vê, uma sensibilidade, né? Claro. De você já ver. E o Radiohead, até hoje... Eu acho que tem muito do RM. Sabe, o estilo, assim, até meio blasívio. Agora, uma coisa que as duas bandas têm de sobra, Smith, RM e até Radiohead, é assim, uma figura central, um cara sensível, né? Um cara meio, vamos dizer assim, atormentado e sensível, né? Isso é muito forte nessas três bandas. Quando o R.I.N. lançou Out of Time, que foi o disco que tem o Lose My Religion, Shine Happy People, aquele é um disco essencialmente folk. E é engraçado, porque na época o grunge estava estourando e eles foram para uma direção completamente contrária. É verdade. Então é isso que eu acho legal na banda. E falaram assim, ó, tem que sair em turnê, divulgar o disco. Eu, Michael Stipe, turnê? Não, não quero fazer turnê. Aí a gravadora ficou puta que eles iam ter que investir três vezes mais para o disco vender, porque a turnê é uma coisa... Mas vendeu pra cacete. Vendeu pra cacete. Aí eles entraram em estúdio e lançaram o Automatic for the People, que também é o melhor disco do R.I.N. e não saíram em turnê de novo. Não sabia disso. E aí depois eles lançaram o Monster... Tô vendo que o Michael Stipe é mais chato que o Morrison, hein, cara? Cara, eu encontrei o Michael Stipe três semanas atrás no Tributo ao Bowie. Aliás, ele fez uma versão belíssima do Ashes to Ashes. Ele fez outra música. Não sei se você já ouviu. Vale a pena onde tá. Tem no YouTube. E foi engraçado que, porra, eu fui lá. Não tinha o que fazer em Nova York. Tava sozinho. Eu fui pra saída do Carnegie Hall pra ver aquela parada de artista. Não tinha o que fazer em Nova York. Ah, é engraçado. Não é que eu tava só. Se eu tô acompanhado, tu fala. Ah, não. Tô com fome. Vamos comer, não sei o que. Cara, eu tava só. Eu fiquei lá fumando meu cigarrinho, vendo os artistas saindo. Aí sai o Michael Stipe. É uma comoção. O Michael Stipe realmente eu acho que era o número um desse Tributo. em termos de popularidade, né? Ah, o Michael Stipe. Mas que o Debbie Harry? Ah, mais. Mais. Michael Stipe. Michael Stipe. Não sei o que. Aí ele foi lá, atendeu. Aí ele deu um autógrafo aqui. Um autógrafo. E todo mundo achando que ele ia atender. Todo mundo. Todo mundo lá com a LP do R&M. Ele, sorry. Duas coisas foram embora. Tipo, o Michael Stipe, ele falou no documentário que... Ah, cara. Aí ele falou, o que aconteceu depois que você lançou Luz? em Mary Lee. Ah, eu fiquei mais famoso. Não que isso seja bom. Então eu sinto que ele não gosta dessa... E o Morrissey eu acho que também tem... Não imagino o Morrissey lá dando os autógrafos. Não, nem eu. As pessoas têm até medo de abordar o Morrissey. É, é. Eu tenho uma tatuagem do There is a Light That Never Goes Out. Uma vez eu estava conversando com o DAPF. Pô, o Morrissey, ele é tão esquisito. Você acha que ele ia... Se ele visse minha tatuagem, ele ia... Eu não sou capaz de falar qual ia ser a reação do Morrissey. Você ia adorar, você ia te achar um lixo. É, o cara, pô, botando meu verso aí no teu braço, não sei o quê. Aí ele podia adorar te chamar pra tomar um café. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Mas, pô, a gente acabou falando mais de... R.E.M. R.E.M. Falei de The Smith. E você, não? Fala de você, Louie. Louie, Louie. Louie, Louie. Como é que foi Smith pra você? Sua primeira lembrança? Cara, minha... Veio antes de R.E.M., eu posso imaginar. Ou não? Veio antes, mas veio através de músicas. Não a banda em si. Não a banda, não um disco em si. Eu vou... O The Queen's Dead é de 86. Eu vou te falar que antes de 91, eu não tinha... Eu não tinha LP, eu não tinha escutado. Mas eu conhecia músicas. Mais novo pra você. O... Quais outras músicas aqui? A rapaziada do canal sabe da existência disso aqui, Brody? The Boy With The Thorn In His Side. Sabe que você... Sabe, aqui, eu tô aqui. E como é que você tá defendendo a R.E.M.? Eu não tô vendo That's Me In The Spot, L.E.M. Losing Marry V.D. Eu tô falando aqui, não, cara. Tem o que fazer. Não, eu gosto muito desse verso. É porque aquilo, todas as batalhas que a gente faz é meio indefensável, né? Ninguém tá meio que metendo pau em banda nenhuma. A gente tá só fazendo contraponto, né? Essa foi diferente porque você realmente... Você tem uma implicância maior com a R.E.M. Você falou da voz dele e tudo. Tem, tem. Por exemplo, quando a gente fez Caetano e Gil, tudo, era quase que tudo do mesmo lado. Van Hala e Van Haga, né? É, mas é aquilo, a gente quis fazer essa batalha por causa dessa coisa. É o indie britânico, o indie americano, acho que tem tudo muito a ver. Os exponentes máximos, né? Duas bandas extremamente íntegras. Extremamente íntegras. Com vocalistas sensíveis e problemáticos. O guitarrista é muito presente. Johnny Mark, cara, é um gênio da guitarra. É, e o Peter Buck também é o som do Ariadna. Um pouco menos, mas é um grande guitarrista também. É, o Mike Mills, o grande instrumentista lá no teclado, no baixo. Então, é muita coisa em comum. Realmente. E até essa coisa meio blasia. Totalmente blasia. Sabe? Bandas difíceis, né? Bandas difíceis. Bandas que, se você falar City, duas bandas que nunca mais vão voltar. Eu citaria essas duas tranquilamente. É, mas o Ariadna, ele teve um espaço de tempo enorme, né? De existência. É, é isso. Quem quis ver, viu. Viu várias vezes. Então era bom. O Simply Reds voltou quatro anos depois. O Ahá voltou três anos depois. Três nós, acho que cinco. Agora, os Smiths duraram cinco anos, né? É, é. E acabou, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu não vi. Eu era criança quando eles acabaram. Então, assim, difícil. É, eu acho que esse negócio de volta de banda hoje, tá perdendo a graça do... Porque, pô, sei lá, o cara se separa daqui a três... Cara, não, não precisa, então, se separar se você vai voltar daqui a três. Pois é, assim, e cara, o Morrissey não precisa da grana. Johnny Byrne não precisa da grana. Os outros dois precisam da grana, tanto que processaram o Morrissey por causa disso e tal, mas quem manda naquilo, quem vai fazer acontecer, se quiser, vai ser o Morrissey e o Johnny Byrne. Os dois não precisam da grana. O Arion, certamente, também ninguém precisa. Eu acho que ninguém precisa, muito menos. É, até porque o catálogo é muito... Exatamente. E Losing My Religion deve garantir o... Exatamente. Deve garantir o aluguel de todo mundo, né? Eu tenho uma... Acho que a gente não paga o aluguel, Luiz. Não, o aluguel no apartamento em Paris, então, ou seja... Então, eu tô falando dessa reunião, acho que vale até um vídeo, alguma vez, a gente falar sobre essas reuniões. Porque, por exemplo, o Guns N' Roses, agora que voltou, entre aspas, que voltaram... Meio que as pessoas nem dão muita bola, porque todo mundo volta. É uma boa ideia. E o Guns N' Roses realmente é uma banda que, à volta deles, deve ser algo muito importante. Claro. A gente fez um vídeo sobre bandas que deveriam acabar, a gente vai fazer um vídeo sobre bandas que não deveriam voltar. Então, bandas que deveriam voltar. Olha o que deveriam. Das que não deveriam, das que deveriam. Não, mas aquele vídeo de bandas que deveriam acabar, deu muito problema. Deu muito problema. Mas a gente não pode se intimidar por causa disso. A gente... Não é... Pela minha família, pelo meu estado, eu digo que sim! A gente não pode se acovardar, né? Cara, mas é isso. Vídeo de Batalha é mais curtinho mesmo. É mais curtinho, é. Não estamos me usando discografia nenhuma. Dá até vontade. Dá muita vontade. Por exemplo, tá aqui a discografia... Eu sempre analiso a discografia do Aryan aqui, mas, pô, não... É... Cara, você falou só pra terminar do seu disco predileto do The Smiths. Qual é o meu predileto do Aryan? Ah, não sei. Gosto de todos. Até o Around the Sun, que deu pra falar mal. Gosto de todos. Isso não é... Não é... Não é resposta pra Louie Louie, cara. Automatic for the people. Pronto. Pronto. E o The Smiths? The Smiths ou The Queen's Dads. Ótima escolha. The Queen's Dads. Ótima escolha. Eu me lembro que quando eu fiz essa tatuagem, pô, foi a primeira tatuagem que eu fiz, tava com dor, tava com medo de borrar, você vê aquele negócio escorrendo, você acha que vai borrar tudo. É uma área de atrito aqui, né? Exatamente. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa e eu coloquei o LP do The Queen's Dads no máximo e fiquei ouvindo umas três vezes seguidas. Aí secou. Aí secou. Secou. Diretor, qual é a pergunta? Eu quero que o Biofá mostre a tatuagem dele do R.M. Não tem nenhum... Cara, não possuo tatuagens, meu grande irmão. Mas se fizesse, qual que faria do... R.M. A barba do Michael Statt aqui, tipo... Aqui, assim, grandona. E eu não tenho pergunta, não? Eu ia tentar a tatuagem. O Biofá já estragou minha pergunta? Pô, foi mal o diretor. O que eu quero saber? O cidadão tem a tatuagem do The Smith e Paul Dorian? Pois é, incoerente. Foi muito incoerente. Estamos de olho. Isso lembrou no dia do impeachment, né? Que teve um deputado lá que falou, não, pô, a presidente pediu bem honrada, não sei o quê, bababá, por isso eu voto sim, tem que ter impeachment. Eu falei, ué, what the fuck? Mais ou menos isso, né? Fala aí, o que você indica? Pode indicar qualquer coisa que tenha a ver com o Indy, com o Smith, o R.M. Cara, eu vou indicar... Acho que você não vai indicar nenhum disco do R.M., né? Não, não, até porque eu só falo do que eu conheço. Eu sou humilde bastante pra isso. Mas eu digo o seguinte, vou indicar o Hatful of Hollow. Eu acho uma grande introdução aos Smith. Vai botar aqui o diretor? Vai, né? Já tá. Atrasado eu. Hatful of Hollow. Ao mesmo tempo que ele é um disco que tem algumas músicas inéditas, ele tem versões de outras. Tem versões diferentes de Charming Man, de... Bom, são tantas agora, já bebi um pouquinho, não tô lembrando os títulos. Mas, enfim, é uma grande introdução aos Smiths. Eu acho uma ótima maneira de começar com o The Smiths. Hatful of Hollow. Bom, eu vou indicar, já pra ser coerente com a minha tatuagem aqui, eu não vou indicar a Rian, porque até a minha carinha tomou uma parte maior do vídeo. Eu vou indicar o disco solo do Morris aí, que eu mais gosto, que se chama... You Are The Query. Ah, moleque. Eu acho que é um disco solo do Morris aí, mas eu vou te falar que eu fiquei alguns anos sem escutar. Tipo aquela coisa dos Engenhos do Havaí, que a gente falou, meio que ficou... Aí, pô, não ouvia Morris, nem The Smiths, havia alguns anos, aí eu tava na FENAC do Barra Shopping, aí tava lá, lançamento, Morris Say, You Are The Query. Eu falei, pô, cara, eu coloquei aquele... Eu falei, pô, só tem música boa nesse disco, pô. É muito bom, é muito bom. The World is Full of Crashing Bores. Aliás, a minha tatuagem original ia ser The World is Full of Crashing Bores, mas eu achei uma coisa meio... Muito agressivo. Pesada colocar isso, mas... Aí eu falei, there is a light that never goes out. Essa é mais positiva, é mais... Bacana. Mais positive vibration. Mas é isso, você tem mais alguma consideração? Estou ok com o assunto. Estou ok? Também estou. Deixo aqui embaixo a pergunta já curta e grossa. Ariane ou The Smiths, não vale ficar em cima do muro que nem o Filco, tá? É ter que ser que nem o Biofá. Porra, The Smiths com certeza. É isso aí. Não precisa nem justificar, só quero saber pra gente fazer uma enquete aqui. Se o Ariane ganhar, o que você vai fazer? Você faz uma tatuagem do Michael? Eu vou comer no McDonald's. Não, você vai se obrigar a escutar um disco. Eu vou escolher um disco do Ariane, a sua escolha. Tá. E você vai ter que, em algum vídeo, esplanar durante 5 minutos sobre esse disco. E vou usar uma camisa do Ariane. Tá. Fechado. Eu te impresso, você não deve ter. Não possuo, não possuo tal vestimenta. Realmente não tem. Bom, já vi que o Ariane vai ganhar. Então é isso, pessoal. Deixa aqui o comentário. Quero ler os comentários de vocês. E amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau.